Todo dia, meu rei, tua ausência me vem Agri, doce, lembrança, teu sorriso também Preto, branco e cores, o quadro retém Mas o toque e o cheiro da memória é refém Que palavras não chegam pra escolher o seu dom O outro lado da vida, também de um tudom Fica só mais um dia, talvez Me acompanha só mais uma vez Dança para mim e mais ninguém Canta mais uma linha, meu bem Fica só mais um dia, talvez Me acompanha só mais uma vez E dança para mim e mais ninguém Canta mais uma linha, meu bem Quantas sombras defalam Dias sem sol Morro junto contados No silêncio sem dó Mas a paz me envade Quase como uma dor Meu mundo não volta Mas com vocês Nunca estou só Minhas palavras chegaram Com elas o som Do outro lado da vida Talvez cante e ache bom Oh, 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 oh Do outro lado da vida Fica só mais um dia, talvez Me acompanha só mais uma vez Dança para mim e mais ninguém Canta mais uma linha, meu bem Fica só mais um dia, talvez Me acompanha só mais uma linha, talvez Me acompanha só mais uma linha, talvez Dança para mim e mais ninguém Canta mais uma linha, meu bem Canta mais uma linha, talvez Canta mais uma linha, meu bem Canta mais uma linha, meu bem Canta mais uma linha, talvez Canta mais uma linha, talvez Canta mais uma linha, talvez Canta mais uma linha, talvez